Agora, eu tenho uma pergunta, na verdade, que você falou essa coisa aqui, o inimigo, o ótimo, o bom inimigo do ótimo, então você sempre buscou dar o melhor. Hoje, depois com essa experiência, como é que você sabe que você atingiu o seu melhor? Quando eu olho no espelho e falo assim, pô, eu dei tudo o que eu podia. É uma coisa interna. É uma coisa interna. Sabe o que é interessante? A minha filha mais velha estava se preparando para o colégio militar. Ela falou, pai, está muito em cima da prova. Eu falei, eu sei que está em cima da prova, mas não estou te pedindo nem para ser aprovada. Eu estou pedindo para que você dê o seu melhor. Se você der o seu melhor, ainda que você não seja aprovada, quando vier o resultado, seja ele negativo, você vai olhar para o espelho e falar, eu dei o meu melhor. Não foi o suficiente para passar, ok, mas eu tenho plena consciência de que eu dei o meu melhor. Isso te alivia de muita carga. Tipo, não consegui, mas eu dei o meu melhor, eu não podia ir além dali, eu fui no limite. Eu acho que é muito sobre isso. É interessante sobre isso. Eu perdi a carteira de habilitação um tempo atrás, como eu morei em São Paulo há 22 anos, aí eu perdi a carteira. Tive que fazer uma reabilitação. Voltamos para o Rio e trouxe a reabilitação aqui para o Rio. E a minha carteira era moto e carro. Fui fazer lá a prova de moto. Eu dei o meu melhor e não passei. Aí eu falei, quer saber? Não vou mais andar de moto, então deixa para lá esse negócio de moto. E como é que são feitas as avaliações para se tornar um 01 lá do Comanfero? Como é que eles avaliam? Então, a avaliação diz respeito a uma série de aspectos. Você tem aspectos teóricos, ou seja, tem prova mesmo. Você tem qualidade do planejamento. Você planeja as missões. Então, o cara avalia como é que você planeja a missão. Tem conduta. Como é que você faz a conduta? Como é que você aproveita? Tem a parte física. Como é que você se dá na parte física? Por exemplo, a parte física... Eu sempre fui muito bom de água. Eu sempre fui péssimo de corrida. Então, na prova de corrida, por exemplo, tudo me ajudava. Amarrava um cabo na minha cintura e me puxava. Eu não era bom em corrida e nunca fui. E eu safava também os caras dentro d'água. Então, no final das contas, as coisas vão se compensando. E você vai lá e em frente. Mas acho que tem muito... De novo, acho que tem muito de você se entender e desenvolver uma tranquilidade. E não confunda isso com humildade. O 03 está aí, vai escutar e vai ficar feliz. Nós, como os anfíbios, não somos humildes. E nunca seremos. Não somos humildes. Mas a gente tem uma consciência do que a gente é. Eu acho isso que é legal. Porque na hora que você sabe o que você é... Mesmo que você não vai ser nunca um cara de nariz em pé. Porque as pessoas usam o ego na frente porque elas não têm autoconfiança suficiente e autoconhecimento suficiente. Então, elas se colocam pessoas... Como é que chama? Pessoa que tem nariz em pé. Como é que fala isso? Arrogantes. Para se proteger. Então, a gente fica brincando que a gente não é humilde. Mas, na verdade, a gente não é arrogante. Porque a gente sabe exatamente quais são os nossos limites. Então, a gente não precisa botar o ego na frente para se proteger. Acho que passa por aí. Não sei. Pô, interessante. Tchau, tchau. 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 Obrigado.